Ei, Psyu, você quer viajar para bem longe com a sua imaginação? Quero! Eu quero! Eu quero! Então vem ouvir essa história! Olá, aqui é a Thaís Maruoka e hoje eu vou trazer para vocês uma história linda sobre uma menina e uma lanterna. A Menina da Lanterna é uma história muito especial sobre uma menina corajosa que caminha com uma lanterna brilhante. Ela caminhava pela floresta com a luz que iluminava seu caminho. Mesmo sentindo um pouquinho de medo, a lanterna e sua coragem a ajudavam a seguir em frente. Pelo caminho ela encontra amigos e descobre que até mesmo nos momentos mais escuros e difíceis, nós mesmos podemos ser uma luz para nós mesmos e para os outros. Vamos ouvir? Então espera só um pouquinho que a história já vai começar. Eu vou te contar uma história agora Era uma vez uma menina que carregava alegremente sua lanterna pela floresta. De repente, chegou o vento que com grande ímpeto apagou a sua luz. — Ah! — exclamou a menina. — Quem poderá acender a minha lanterna? Olhou para todos os lados, mas não achou ninguém. — Eu vou com a minha lanterna E ela comigo vai No céu brilham estrelas Na terra brilhamos nós O vento soprou, minha luz apagou Balanga, balanga, lampião O vento soprou, minha luz apagou Balanga, balanga, lampião Apareceu, então, um animal muito estranho Com um espinho nas costas De olhos vivos Que corria e se escondia muito ligeiro pelas pedras Era um ouriço — Querido ouriço! — exclamou a menina O vento apagou a minha luz Será que você não sabe quem poderá acender minha lanterna? E o ouriço disse a ela que não sabia Que perguntasse a outro Pois precisava ir para casa cuidar dos filhos A menina continuou caminhando e encontrou-se com um urso Que caminhava lentamente Ele tinha uma cabeça enorme E um corpo pesado e desajeitado E grunhia e resmungava — Querido urso! — falou a menina O vento apagou a minha luz Será que você sabe quem poderá acender a minha lanterna? E o urso da floresta disse a ela que não sabia Que perguntasse a outro Pois estava com sono e ia dormir e repousar Surgiu então um animal de pelo russo e passo furtivo Que se esgueirava entre o capim Era uma raposa que estava caçando na floresta Espantada A raposa levantou o seu focinho E farejando descobriu a menina Mandou que ela voltasse para casa Porque estava espantando os ratinhos Com tristeza a menina percebeu que ninguém queria ajudá-la Sentou-se sobre uma pedra E pôs-se a chorar Nesse momento surgiram estrelas no céu E lhe disseram Menina, pergunte ao sol Pois ele poderá ajudá-la Depois de ouvir o conselho das estrelas A menina criou coragem para continuar o seu caminho Finalmente chegou a uma casinha Dentro da qual avistou uma mulher muito velha Sentada, fiando em sua roca A menina abriu a porta e cumprimentou a velha Bom dia, querida vovó Bom dia, respondeu a velha A menina perguntou se a velha conhecia o caminho até o sol E se queria ir com ela Mas a velha disse que não podia acompanhá-la Porque ela afiava sem cessar a sua roca E não podia parar Mas pediu a menina que descansasse um pouco Pois o caminho era muito longo A menina entrou na casinha E sentou-se para descansar Pouco depois, pegou a lanterna E continuou a sua caminhada Mais para frente, encontrou outra casinha no seu caminho A casa do sapateiro Ele estava consertando muitos sapatos A menina abriu a porta e o cumprimentou Perguntou então se ele conhecia o caminho do sol E se queria ir com ela procurá-lo Ele disse que não podia acompanhá-la Pois tinha muitos sapatos para consertar Deixou que ela descansasse um pouco Pois sabia que seu caminho era longo A menina entrou e sentou-se para descansar Depois que descansou Pegou a sua lanterna e continuou a caminhada Bem longe, a menina avistou uma montanha muito alta Com certeza o sol mora lá em cima Pensou a menina E pôs-se a correr Rápida como uma corça No meio do caminho Encontrou uma criança que brincava com uma bola Chamou-a para que fosse com ela até o sol Mas a criança nem respondeu Preferiu brincar com sua bola E afastou-se saltitando pelos campos Então a menina da lanterna Continuou sozinha o seu caminho Foi subindo pela encosta da montanha Quando chegou ao topo Não encontrou o sol Vou esperar aqui até o sol chegar Pensou a menina E se sentou na terra Como estava muito cansada De sua longa caminhada Seus olhos se fecharam E ela adormeceu O sol já tinha avistado a menina há muito tempo Quando a noite chegou Ele desceu até a menina E acendeu a sua lanterna Eu vou com a minha lanterna E ela comigo vai No céu brilham estrelas Na terra brilhamos nós O sol fulgurou Minha luz brilhou Balanga, balanga, lampião O sol fulgurou Minha luz brilhou Balanga, balanga, lampião Depois que o sol voltou A menina acordou Minha lanterna está acesa A menina exclamou E com um salto Pôs-se alegremente A caminho de casa Minha luz vou levando Sempre dela cuidando Se alguém precisar Dela posso lhe dar Minha luz vou levando Sempre dela cuidando Se alguém precisar Dela posso lhe dar Na volta A menina reencontrou A criança da bola Que lhe disse Tê-la perdido Não conseguindo encontrá-la Por causa do escuro As duas crianças Procuraram então a bola Após encontrá-la A criança afastou-se Alegremente Minha luz vou levando Sempre dela cuidando Se alguém precisar Dela posso lhe dar A menina da lanterna Continuou seu caminho Até o vale Chegou a casa do sapateiro Que estava muito triste Na sua oficina Quando viu a menina Disse-lhe que seu fogo Tinha apagado E suas mãos Estavam frias Não podendo Portanto mais trabalhar A menina acendeu A lanterna do sapateiro Que agradeceu Aqueceu as mãos E pôde martelar E costurar os seus sapatos Minha luz vou levando Sempre dela cuidando Sempre dela cuidando Se alguém precisar Dela posso lhe dar A menina continuou lentamente A menina continuou lentamente A sua caminhada Pela floresta E chegou ao casebre Da velha Seu quartinho Estava escuro Sua luz Tinha se consumido E ela não podia Mais fiar A menina acendeu Nova luz E a velha agradeceu E logo a sua roca girou Fiando Fiando Sem cessar Minha luz Minha luz vou levando Sempre dela cuidando Se alguém precisar Dela posso lhe dar Depois de algum tempo A menina chegou ao campo E todos os animais acordaram Com o brilho de sua lanterna A raposinha ofuscada Farejou para descobrir De onde vinha tanta luz O urso bocejou Grunhou E tropeçando desajeitado Foi atrás da menina O ouriço Muito curioso Aproximou-se dela E perguntou De onde vinha Aquele vagalume gigante E assim A menina voltou Muito feliz Para casa Sempre cantando A canção Eu vou com a minha lanterna E ela comigo vai No céu brilham estrelas Na terra brilhamos nós O sol fulgurou Minha luz brilhou Balanga, balanga, lampião O sol fulgurou Minha luz brilhou Balanga, balanga, lampião A história acabou Atropelou uma porta E saiu pela outra Amanhã eu compro outra E aí O que você achou dessa história? Ela é linda, né? Ela é normalmente contada Nas escolas da pedagogia Waldorf Para ensinar as crianças Sobre coragem e amizade E a luz interior Que cada um tem Também ensina Sobre valentia Esperança E a importância Da gente compartilhar Nossa luz e bondade Bonita história, né? Espero que vocês tenham gostado Porque eu amo essa história Agora A gente vai ouvir a mensagem De cinco ouvintes Aqui do podcast Do Kleber Da Maria Alice Da Antônia Da Jasmine E da Yara Vamos lá? Olá Eu sou o Kleber Mandando mais uma mensagem Aqui do podcast Eu amo Todas as historinhas Do podcast E o que eu mais gosto É FF Futebol Clube Além de ser Minha primeira mensagem Do podcast Eu gosto muito dela Porque é de futebol Beijos Tchau Oi Kleber Que bom te ouvir aqui de novo Você gosta de futebol Bastante? Conta pra mim Que time você torce Ou você não torce Pra nenhum específico Essa é uma das histórias Que a Maya mais gosta Daqui de casa Ela é muito legal mesmo, né? Fiquei feliz Que você voltou aqui Com uma mensagem nova Pra gente Um beijo bem grande Pra você E até mais Agora a gente vai ouvir A mensagem da Maria Alice Oi Tais Maroc A minha filha preferida Meus lápis são meus Eu sou a Maria Alice Porto Alegre Beijo Eu adoro aqui Eu adoro essa história Oi Maria Alice Bem-vinda aqui Com a sua primeira mensagem Pra gente Eu tô lembrando Desse livro aqui Que você falou Que gosta bastante Lembrei que tem Vários lápis de cor, né? Você gosta bastante De desenhar? Aliás Antes de gravar Essa historinha Eu tava até brincando De desenhar Com o Leon e com a Inai Aqui em casa, sabia? Ah, eu também gosto Muito de sentar E ficar desenhando E os lápis E os lápis eram do Leon E ele me emprestou Um beijo pra você Espero que você continue Ouvindo aqui O nosso podcast Agora a gente vai Ouvir a mensagem Da Antônia Oi Tais Maroc Aqui é o Antônio De 5 anos Eu adoro seu podcast Tchau, beijos Oi Antônia Fiquei muito feliz De receber uma mensagem Sua por aqui E eu adoro Quando eu descubro Que filhos de pessoa Que eu conheço Ouve também As nossas historinhas Por aqui Adorei ver vídeo seu Porque assim Eu consigo imaginar Seu rostinho Enquanto eu ouço Sua voz aqui Obrigada Por ouvir o nosso podcast Eu fico muito feliz De você gostar dele Um beijo Bem grande pra você E agora a gente Vai ouvir a mensagem Da Iara Oi Tais Maroc Eu tenho 6 anos e meio Eu moro em Genebra Na Suíça E eu gosto muito Da esconderijo da Valentina Beijo Oi Ara Ai que legal Que nossas historinhas Chegaram do outro lado Do oceano Eu fico tão feliz Quando eu vejo Que nossas historinhas Voaram Ou nadaram Não sei Pra chegarem assim Tão longe Adoro saber Que as nossas historinhas Estão passeando Pelo mundo Obrigada Por mandar a mensagem Pra gente E obrigada Por todo o seu carinho Um beijo pra você Agora a gente vai ouvir A mensagem Da Jasmine Oi Thais Manuaca Eu gosto muito Das suas histórias Eu sou a Jasmine Eu tenho 5 anos E a história Que eu mais gosto É a história Do monstro rosa Tchau Beijo 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 Oi Jasmine Que voz doce Que você tem Obrigada Pela sua mensagem Pelo seu carinho E eu fico muito feliz Em saber Que as nossas historinhas Entraram aí Na sua casa E que você ouve A gente por aí Você consegue imaginar Um monstro rosa Bem bonito E bem legal Ou seu monstro rosa É bem assustador Fiquei pensando aqui Muito obrigada Pela sua mensagem E um beijo bem grande Pra você Se você que está nos ouvindo Também quiser mandar Uma mensagem pra gente É só enviar para o Arroba Vem ouvir essa história Lá no Instagram Um beijo E até a próxima história Tchau Esse podcast É apresentado Por Toribá Para outros programas Acesse Toribá Comunicação Ponto com Ponto BR Ponto BR Ponto BR Ponto BR Ponto BR